Hoje é o meu lado, uma pessoa que tem história nesse projeto, o programa Placar Esportivo que já é realidade. Um programa que está ao ar três anos e ele fez parte lá no início e continua fazendo, sempre transmitindo energias positivas, nos acompanhando quando pode, porque ele tem projetos sociais com várias crianças em Brasília, mas tem um carinho enorme por nós, por nós aqui do programa Placar Esportivo e está na nossa cidade e nada melhor do que receber ele para contar um pouco das histórias desse programa no qual ele fez parte lá atrás no início. Eu quero que vocês recebam com muito carinho ele, que é um amigo pessoal desse programa Placar Esportivo. Cristóvão Pereira, boa tarde. Ótima tarde para você, Danilo Dias, amigos da Fonte TV do Placar Esportivo. Sempre um prazer imenso estar aqui. O bichinho chamado Televisão mexeu comigo. E mexeu um dia e eu não consigo ficar longe. Porque gostamos de falar de esportes, promovemos esportes, entregamos esportes. Estava agora em um campo acompanhando. E essa SAF declarada Centro-Oeste, que foi para a Neuropolis, tem tudo para despontar no campeonato do futebol goiano e também brasileiro. Porque é um projeto, assim, bem coeso, um projeto bom. E o time que agora ganhando da Napolina vai disparar na frente, viu, Danilão? Prazerão estar aqui com você. Que bom, Cristóvão. Um programa que começou dia 11 de outubro de 2020. Estamos aí aproximando do terceiro ano. E eu me lembro bem, quando eu te liguei, falei, Cristóvão, vem que eu preciso da sua ajuda. Eu não sei ser âncora do programa. Apresenta e eu comento. Vamos nessa. E você topou na hora, saiu de Brasília e veio domingo à noite. Você sabe por quê, Danilo? Eu sempre gosto de apostar nas pessoas. Que bom. Eu queria ter mais condições de apostar nas pessoas, sabe? De dar oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Zezé, amigos? Olha, eu sou um parteiro de sonhos. Eu não dou conta de ser assassino de sonhos. Já tem demais, Danilo. Verdade. E você chegou falando o português de Portugal na televisão, alguma coisa, assim, empolgado, desse jeitão gostoso de fazer televisão. Danilo, dá certo. Vai que dá certo. Pode ir que dá certo. Três anos? Três anos. Três anos. Próximo mês agora. E eu fico cada dia mais feliz. Fico lá em Brasília. Eu tenho uma TV tradicional, só para pegar o canal 15, lá em Brasília é o 15. E falo para todo mundo, está aqui. Quando eu assisto, vou lá, faço as fotos, os vídeos, coloco nos stories, nos status. Sabe por quê? Porque é gostoso ver alguém como você, um cara simples, gente boa, fazendo o negócio acontecer. Você é dos nossos. Obrigado, Cristóvão. Obrigado pelas palavras. E eu sei que são sinceras, você esteve conosco lá atrás, nesse início. Viu como foi a dificuldade para que nós chegássemos até aqui. E eu tenho que agradecer a Deus, a pessoas como você, que acreditaram naquele início de caminhada e que ainda tem muito por percorrer. Mas, claro, sempre com Deus no comando, acho que não tem erro, não. E uma diferença muito grande, Danilo. Você esteve dentro das quatro linhas. É verdade. Você pegou a pelota e fez. Eu escutei essa semana, eu não sabia desse dado. Você fez Champions League. Foi. Daqui a pouco tem a matéria, hein? Tem? Tem. Você? Não. Sobra a... Tá, mas você... Por qual time você jogou? Jogou no Carabá, no Azerbaijão. Tá vendo? Olha que interessante. Hoje é a maior liga. É a maior liga. E todos os atletas desejam um dia ouvir aquele hino, né? Eu desejava ouvir o hino da seleção brasileira com o uniforme nosso, amarelo. Eu participava de Olimpíadas, jogos escolares, no basquete, no vôlei, no futebol. Eu sempre me emocionei, sempre fui te cantar o hino. Imagina pro jogador de futebol, tá ali, entrando, adentrando a campo, subindo ali o vestiário e de repente sai aquela musiquinha. Imagina. É show, parabéns. Vamos juntos fazer um programa incrível. Fica à vontade. Vamos de vôlei? As meninas estão em Tóquio, no Japão. E só restam duas vagas pras Olimpíadas. E uma tem que ser nossa. Veja aí. Depois de passar fácil pelas portorriquenhas, a seleção brasileira...